Nesse momento aqui em Assunção, aqui você veja o que é a tecnologia em uma CG Titan ES. Olha, você veja aqui, não existe o bitrem, o rodotrem, agora você já sabe o que é mototrem, tá aqui ó aí. Vou filmar do começo, se é uma moto, aí vem ó, a primeira carga, certo? Aí engatada, tá engatado, tá vendo? Aí vem a segunda carga, aí engatado, aí a terceira, é essa aqui ó aí. Pronto, o rojão é esse aqui viu, isso é a mototrem, mototrem e o rapaz vai montar agora e vai sair pra você ver. Agora ele aqui é categoria, categoria F, coisa que no Detran ainda não existe, mas só esse rapaz aqui, Leste do Espetim tem, certo? Pronto, vamos ver aqui na hora dele dar a partida, dê a partida aí meu filho, pra nós ver como é o ciclo. Não, mês é depois, dê a partida aí no rodotrem aí, da mototrem pra nós ver aqui, pra botar aqui no grupo aqui do barriga de aspa, pra você ver que só em Assunção na Paraíba, lá vai, valeu. E o rojão, será que vira? Vai, queima. E aí, agora é traçado, olha, ó o rojão, ei, funciona ou não funciona o troço aqui? O coco é seco, papai, pia, o negócio aqui é espetacular, menino, olha, olha o rojão, é a mototrem. E aí, ó, o ó, o ó, o o ó Tchau, tchau.